Fala desenhistas, aqui quem fala é o Luan Carlos, seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo do canal Luan Drawings, o seu canal de desenhos automotivos aqui do Youtube. No vídeo de hoje eu estou trazendo várias dicas sensacionalmente simples que vão fazer você evoluir mais rápido em relação aos esquetes. Muitos inscritos pediram essas dicas relacionadas a esquetes, então resolvi trazer aqui essas dicas sensacionais e muito simples, beleza? Então vamos iniciar aqui. Esse aqui é o meu sketchbook de garranchos, é aquele sketchbook que eu pego assim para fazer desenhos mais soltos, eu não me preocupo muito com a beleza do desenho, mas sim em me divertir, em me soltar. Então esse aqui é o sketchbook, é meio grande né, um sketchbook em A4 né, tamanho A4, mas que todo dia eu pego ali pelo menos uns 30 minutos a 1 hora por dia para fazer uns garranchos, beleza? Então vamos iniciar aqui as dicas para você arrebentar nos esquetes. Primeira dica, comece sempre com traços suaves, os seus desenhos, tem que ser um traço suave e o mais importante tem que ser um traço contínuo, não pode ser aquele traço peludo, aquele traço picotado que vocês, vários iniciantes aí começam dessa forma. Então você não pode ter aquele traço, o seu traço tem que ser isso aqui ó, fez o traço uma vez, não ficou picotando, você vai fazer esse traço contínuo, beleza? Então primeira dica, comece sempre o esboço com traços bem suavizados e depois você vai montar aí sim os volumes do carro, vai montar a lataria do carro, vai montar o esboço em si com traços mais fortes, ok? Essa foi a primeira dica. Segunda dica, pratique sempre olhando fotos de referência, é uma dica simples, mas que vai te ajudar em que? Vai te ajudar a melhorar a perspectiva dos seus esquetes. Você vai pegar uma foto de um carro que você quer desenhar, não o carro em si, mas você vai pegar o tipo de carro, tipo eu quero desenhar um carro hatch, vou pegar uma foto ali de um carro que é um carro hatch, num ângulo que eu quero desenhar, só que eu vou criar em cima daquele carro. Então você vai copiar daquela foto apenas o ângulo que o carro tá, o posicionamento das rodas ali, o ângulo em si, da perspectiva daquele carro, você vai copiar a perspectiva daquele carro. Em cima da perspectiva daquele carro você vai criar o seu desenho, vai criar o seu carro, beleza? Então essa é a segunda dica, uma dica simples, mas que eu quase não vejo as pessoas fazerem. Então é muito importante você sempre praticar com referências. Se você tá criando os carros, aqui no caso, você sempre tem que ter referências, porque você não tem essas informações no seu cérebro. Então você precisa reunir várias informações pra ter uma biblioteca ali no cérebro de imagens relacionadas ao que você tá aprendendo a desenhar. Então vamos lá pra próxima dica. A próxima dica é uma técnica de proporções bem simples. Você vai observar a medida das proporções das rodas do carro que você vai tá fazendo aí. Os carros hatches, eles normalmente tem uma medida aí de, eu acho que, de duas rodas e meia de distância entre cada roda do carro. Então você vai trabalhar com essas rodas. Vamos supor que, essa aqui é a roda principal do carro, a roda da frente. E aqui são as rodas pra medir as proporções. Vai fazer ali, tal aqui. Aí aqui é a última roda do carro. Trabalhe com essas proporções de rodas. Aí tem também a roda da altura aqui, você pode fazer uma roda pra altura aqui. E observa bem as proporções dos carros quando você estiver olhando as referências, a sua referência pra você tá criando o seu carro. Que você vai perceber essas proporções de distância de uma roda a outra, baseada na roda do carro. É muito legal isso. E que, normalmente, isso aqui é ensinado em cursos mesmo de design. Então essa é a terceira dica ninja. Trabalhe com as proporções das rodas. Observe o carro sedão. O carro sedão, acho que ele tem, normalmente, a medida é de três rodas de distância. Aqui é duas e meia. E aí vai, tem caminhão. O caminhão, acho que tem cinco rodas de proporção de distância entre a roda da frente e a roda de trás. Observe essas proporções que vai ficar bem mais fácil pra você fazer os seus desenhos, ok? Essa é a terceira dica. Agora, a quarta dica é a dica do overlay. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui, rapidamente, e vou ensinar essa técnica do overlay. É uma técnica besta, uma técnica simples, mas que, cara, isso aqui vai te dar um adianto do caramba. Vai fazer você evoluir muito mais rápido. Presta atenção nessa dica. Anote todas essas dicas que eu tô passando aqui e pratique em casa aí, beleza? São dicas de ouro, então, não adianta nada você aprender aqui comigo e não usar essas técnicas. Próxima dica aqui, então, é a técnica do overlay. Vou fazer um esboço aqui, bem simplão. Vamos ver aqui. Traços bem suaves. Você consegue perceber os traços bem suaves. Fazer aqui um sketch bem simplão mesmo, pra demonstrar aí a técnica do overlay. Primeiro, você vai fazer um esboço. A técnica do overlay consiste, basicamente, em você fazer um esboço. Legal. Você fez o esboço e percebeu que esse esboço tem erros de proporção ali e de perspectiva. Aí, você vai fazer o seguinte. Pera aí que eu vou fazer aqui. Só vou fazer esse esboço aqui. Legal. Fiz o esboço aqui de demonstração pra demonstrar a técnica do overlay. A técnica do overlay, ela é uma técnica que consiste em arrumar os erros que você teve no esboço. É uma técnica bem simplona, só que poucas pessoas, eu costumo ver poucas pessoas utilizarem, mas que é uma técnica sensacional, galera. Não deixe de usar essa técnica toda vez que você vê, principalmente os iniciantes que erram bastante, toda vez que você vê os seus erros ali, que você percebeu os seus erros, você usa essa técnica. Você pode usar essa técnica várias vezes. O legal dela é que não tem limites pra você usar no mesmo esboço. Então, vamos embora aqui. Beleza. Fiz um esboço aqui, mais ou menos. Aí, você percebeu que seu esboço tem erros. Como que você faz pra perceber que seu esboço tem erros de perspectiva? Você vira a folha do lado contrário e olha... Contra a luz, bota a sua folha, vira a folha ao contrário e vira a folha contra a luz, como se a luz estivesse desse lado aqui. Aí você vai fazer o seguinte, vai botar a luz desse lado aqui de trás e vai olhar o seu esboço, vai olhar as linhas aqui e vai perceber as coisas erradas que tem no seu esboço com base na foto que você pegou de referência. Que é a dica que a gente passou antes aqui, né? Beleza. Aí você vai pegar e você vai virar essa folha lá do contrário e vai melhorar esse esboço observando o que você fez antes. Você vai pegar ali os erros que você fez e vai melhorar, vai arrumar esses erros, tentar arrumar esses erros. Aí, beleza. Fiz ali, arrumei alguns erros, só que tem mais erros, né? Vamos supor que eu sou um iniciante e estou errando bastante, que é bastante normal. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar outra folha e vai botar em cima dessa aqui e vai melhorar ainda mais. Até o seu esboço ficar com as proporções corretas e a perspectiva bem feita, beleza? Então, essa dica aí é uma das dicas mais sinistras que eu tenho para passar aqui hoje. E a última dica é comece tentando criar carros com design mais simples. Beleza. Luan, estou começando aqui a aprender a criar os meus próprios carros. Ok, legal. Só que, meu jovem, você não vai tentar começar criando um super esportivo cheio de detalhes, cheio de artimanhas. Então, comece com carros mais simples, tentando criar carros mais simples, como carrinhos menores, carros hatch. Você pode tentar criar um carro super esportivo também, só que um super esportivo com menos detalhes. Mas, se você está errando muito, beleza? Se você já está confortável com o seu início, com o seu nível, você já pode começar passando para outros levels de carros mais detalhados. Então, essas foram umas dicas aqui desse vídeo. São dicas sensacionais, simplesmente fandárdigas, fandárdigas. Então, eu espero que vocês utilizem essas dicas aí. Não é só aprender aqui e foi, não. Você tem que praticar para você realmente aprender. Uma coisa é você ter a informação. Outra coisa é você ter a prática em cima daquela informação. Então, não adianta de nada você aprender as técnicas aqui no canal e não botar em prática, ok? Essas técnicas vão ajudar muito, 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 muito. Então, eu lembro quando eu comecei a usar, principalmente essa técnica do overlay, eu uso até hoje. Sempre você vai errar uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E a técnica do overlay, junto com a técnica de você pegar e sempre ter uma referência, sempre estar olhando uma referência de uma foto para você ter as proporções corretas do tipo de carro ali. Nossa, isso daí vai fazer você arrebentar a boca do balão, beleza? Então, galera, vou só terminar esse esboço aqui, esse sketch. E espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui hoje. É uma aula bem rápida, só que passa técnicas sensacionais e simples, beleza? Outra dica que eu acho legal também é você ter de referência, em vez de olhar fotos de referência, você pegar uma miniatura de carrinho que você tem, pega aquela miniatura que você curte aí e usa ela como referência. Fica até mais fácil para você observar as proporções do carro e a perspectiva. Tem que estudar o carro para você desenhar, não é só chegar e desenhar o carro. Você não está fazendo um desenho de observação, você está estudando o design do carro, você está estudando as proporções do carro, tem toda essa coisa sutil em cima aí. Então, você tem que ter esse embasamento olhando as referências, porque o seu cérebro, como eu disse, não tem essas informações guardadas. Você tem que aprender a guardar essas informações e depois botar elas em prática, beleza? E também tem a coisa que o pessoal pede bastante, que é ensinar o negócio das hachuras. Bom, galera, as hachuras, você basicamente vai fazer as hachuras em uma só direção, seja de cima para baixo, ou direção lateral, ou também você pode fazer hachura em X também. E onde que as hachuras estão mais escuras, você fizer mais hachuras, é a parte onde menos está pegando luz no seu esquete ali na lataria do carro. Então, são as partes mais escuras onde está pegando menos luz. Você vai trabalhar com essa coisa da luz e sombra, ou seja, a parte da sombra ali, que vai estar essas hachuras mais escuras. E conforme a lataria do carro for pegando mais luz, você vai diminuindo a pressão em cima dessas hachuras para que deixe parecer que está com a luz maior em cima daquela área. Então, é basicamente isso. Você vai fazer as hachuras na mesma direção e mudando a pressão da caneta em cima, dependendo da área que você estiver fazendo. Por isso que é bom você usar referências para você observar onde que está mais claro, onde que está mais escuro na foto do carro lá e passar isso para o seu carro que você está criando. Ok? Esse carro aqui está ficando muito louco. Bom, galera, é muito importante vocês anotarem todas essas dicas aqui para vocês não esquecerem. Ok? Deixa eu ver outra dica legal aqui que tem para passar. Bom, outra dica legal é para melhorar o traço, é você fazer exercícios de traço. Pega uma folha separada toda vez antes de você desenhar e faça traços suaves em uma direção só. Você vai fazer esses traços aqui, vai e tal. Vamos supor que eu fiz aqui. Fiz aqui na folha inteira, nessa direção aqui. Traços em uma velocidade média. Não pode ser um traço com velocidade muito devagar e nem muito rápida, senão sua linha vai sair torta. As linhas vão sair tortas. Você tem que fazer em uma velocidade média. Enquanto a velocidade média é confortável para você, beleza? Você vai preencher desse jeito aqui, ó, a linha inteira de traços e depois vai preencher aqui também, nessa direção maior aqui para você treinar os traços mais longos. Aí, para você fazer os traços menores, você pode segurar mais perto da ponta da caneta. Traços mais longos, você vai segurar mais para a metade da caneta. Esse é um detalhe besta e simples, só que, cara, isso dá uma diferença do caramba na hora de você fazer. Tenta aí, tenta fazer isso aí. Tenta fazer os traços grandes segurando aqui, ó, perto da ponta. Você vai ver que... Você não vai conseguir ver a linha. Você vai ter dificuldade para ver a linha. Então, você precisa deixar mais distante da ponta da caneta para fazer esses traços maiores, beleza? Outra coisa muito importante também, não encoste o braço na mesa quando você estiver fazendo os seus esquetes. Encoste no máximo essa parte aqui, ó, do dedinho para te dar uma sustentação mínima ali, beleza? Não pode encostar o braço na mesa quando você estiver fazendo os traços maiores. Só quando você estiver fazendo os traços menores, os detalhezinhos menores, aí você encosta a mão na mesa e tal encosta a mão no papel para ter uma precisão maior, beleza? Quando for fazer traços mais longos, tira a mão da mesa, deixa no máximo que encostar o dedinho para fazer esses traços maiores e contínuos, ok? Bom, essas foram as dicas sensacionais de ouro aqui que eu poderia passar para vocês. E agora é com você, tá? Beleza? E eu já fiz a minha parte aqui de passar essas dicas loucas aí, essas dicas maravilhosas. Então, agora é contigo, chefe. Se você não praticar, você não vai evoluir. Quanto mais você praticar, mais você vai evoluir. É uma coisa básica. Algumas pessoas não param para pensar isso, mas é desse jeito. E qualquer pessoa, sim, pode aprender a desenhar qualquer coisa. Basta ter força de vontade de você praticar diariamente e estudar as técnicas certas todos os dias, ok? Então, galera, vou só terminar esse esboço aqui e terminar essa aula. Essa aula aqui eu passei muita dica, muita dica importante aí, dicas simples, só que fazem todas as diferenças. Essa é aquela sacada que faz você cortar aquele caminho grande, saca? Usando essas técnicas, você vai ter uma linha, a sua linha de aprendizado vai aumentar muito. Então, por favor, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o meu trabalho aqui, galera. É muito importante você sempre estar compartilhando. Compartilhe aí no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe com aquele amigo seu que curte desenhar ou aquele seu amigo também que curte carro, moto, alguma coisa assim. Beleza? Então, manda bala aí nesse compartilhamento que eu estou precisando, galera. Se inscreve aí no canal também se você não é inscrito. Para se inscrever, é de graça. Aproveita que é de graça ainda, né? Para se inscrever aqui no canal. E, ah, galera, tem outro, tem um recado legal que é o e-book, galera. Eu estou fazendo o e-book que eu tinha falado há alguns tempos atrás aqui no canal. Um e-book voltado para desenho de observação. E logo, logo, eu vou vender esse e-book aqui no canal. Estou terminando o e-book. Vai demorar um pouquinho mais para terminar o e-book, mas está ficando show, galera. Vocês vão gostar demais do e-book. Esse e-book, ele não vai tratar só das técnicas. Ele vai falar do indivíduo desenhista, do desenhista, quais as características de um bom desenhista, vai falar das dificuldades que você vai ter no início e vai quebrar alguns mitos que nós temos sobre desenho automotivo e sobre desenho em geral. Então, esse e-book está ficando show. Eu estou... Está demorando muito para usar o e-book, mas é porque realmente eu estou fazendo uma coisa assim, estou tentando trazer um material muito bem feito, já que o material vai ser pago. Então, galera, eu tenho certeza que quem comprar o e-book não vai se arrepender. Está ficando muito show, está demorando, mas é porque eu quero fazer um material bem feito aqui para vocês. Então, é isso aí, galera. Vamos terminar. Vou dar uma acelerada aqui e finalizar esse vídeo. Eu agradeço muito a quem ficou aqui até o final do vídeo e bota em prática essas dicas aí que com certeza você vai ter uma evolução muito mais rápida e muito mais acentuada. A outra dica legal também é você ter um sketchbook. Compra um sketchbook, pode ser um pequeno mesmo, um A5, ou você pode ter um desse aqui também, mas para levar no ônibus um negócio desse aqui é meio difícil, né? Só se você tiver uma bolsa aí para desenhar da do ônibus com um trambuco desse aqui não dá. Então, compra um sketchbookzinho para você... Você que não tem tempo, vai lá e pratica no ônibus, pratica no metrô, vou usar esse sketchbook para praticar entre esses locais aí que você não está fazendo nada, beleza? Ou quando você fizer uma viagem também aí, você pode estar praticando no seu sketchbook, ok? Então, essa é uma dicasinha boba e muito show também. Outra dica, nossa, essa dica aqui é sensacional, que eu estava quase esquecendo, é a de você praticar diariamente. Pratique diariamente, todo dia, marca um horário do seu dia aí, depois do almoço, sei lá, uma hora da tarde, todo dia, vou praticar uma hora. Eu recomendo, galera, no mínimo uma hora por dia de prática de uma hora para frente. Ah, se você tem mais tempo, pratica duas horas, três horas. Se você gosta muito, pratica quatro horas por dia, sei lá. Se você quer evoluir mais rápido, pratique mais horas por dia. Então, é uma dica simples, só que as pessoas não param para pensar isso. E é isso aí, galera. Acho que passei a maioria das dicas loucas sensacionais que eu poderia passar em um vídeo para vocês sobre esquetes. E essas dicas valem para qualquer tipo de esquete, tipo esquete de personagens, não, de personagens não, de vários tipos de veículos. Então, sempre pegue uma referência da proporção do carro. Aqui, no caso dos carros, eles usam muito a proporção da roda para ter essa distância entre as rodas e que poucas pessoas sabem dessa dica. Então, resolvi passar essas dicas para vocês aqui no canal Luan Drawings. E, então, falou, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Luan Drawings. Vou só terminar esse esboço aqui e mostrar o resultado e vou fechar esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.